Tá lendo. Foi. Cuidado aí na... não abrir a tampa aí pra não... não ser surpreendido. Pode... pode soltar, que é a hora que você largar no chão, a gente... pode largar no chão mesmo. Aí, já tá saindo lá, a cabecinha dela já tá... Isso, boa, pô. Quer que eu levanto aqui? Pode ir derrubar ela do balde. Uma jararaca gigante. Pode tirar o balde pra trás que ela já saiu. Pode sair, Paulo. Ela tá olhando pra você ali, ó. Uma jararaca capturada no bairro Guilherme Hauen. Bicho grande. Devolvendo ela aí pra natureza. E nem aí. Aplausos. Não ad中共... Aplausos. 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 Aplausos.